O SENHOR esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho Conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém Afim de apresentá-lo ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício Um par de rolinhas e dois pombinhos Como está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão O qual era justo e piedoso E esperava a consolação de Israel O Espírito Santo estava com ele E lhe havia anunciado que não morreria Antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito Santo Simeão veio ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus Para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços E bendice a Deus Agora Senhor Conforme a tua promessa Podes deixar teu servo partir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação Que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações E glória do teu povo Israel O pai e a mãe de Jesus estavam admirados Com o que diziam a respeito dele Simeão os abençoou E disse a Maria, a mãe de Jesus Este menino vai ser causa Tanto de queda Como de reerguimento para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Assim serão revelados os pensamentos De muitos corações Quanto a ti Uma espada Traspassará A tua alma Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Nós continuamos Celebrando A oitava de Natal Estamos no quinto dia Da oitava de Natal E Repito aquela Aquela Pergunta Cheia de admiração Que eu fiz A vocês No dia de Santo Estevão Não é estranho Que em pleno Tempo do Natal Em plena Oitava da vida Quando celebramos Que a vida De Deus Veio nos visitar Eu sou o caminho A verdade E a vida Pois bem Em plena Oitava da vida Nós estamos celebrando mortes Celebramos Santo Estevão Celebramos Ontem Os santos inocentes Os mártires Inocentes Estamos celebrando hoje São Thomas Beck Mas Meus santos Não tem nada De inadequado Muito pelo contrário Estamos Celebrando Verdadeiramente O mistério Do Natal Porque o Natal Não é Uma festa Sentimental Uma festa Meramente Afetiva O aniversário De Nosso Senhor Em que nós cantamos Parabéns Para Ele Não O Natal É muito mais Do que Simplesmente A festa Do nascimento De Nosso Senhor Nós estamos celebrando A vinda A vinda Da nossa Salvação Nós estamos celebrando A festa Da manifestação Do nosso Salvador Que se manifesta Em nossa carne Fazendo-se Um de nós Que se manifesta Numa família Humana Que tem Uma verdadeira Mãe De cujas Entranhas Ele foi formado Celebraremos Agora A partir Da quinta-feira A noite A festa De Santa Maria Mãe de Deus Que comumente Chamamos De Missa De Ano Novo Mas é a solenidade De Santa Maria Mãe de Deus A manifestação Do Senhor Como Salvador Não apenas De Israel Mas do mundo Inteiro Representado Nos Reis Magos No próximo Domingo E a manifestação Do Senhor Como o Messias Esperado Quando No batismo De João No Rio Jordão O Pai diz Este é o meu Filho muito amado No qual ponho Todo o meu Bem-querer Imagine Jesus Já com 30 anos E nós estamos Celebrando A última Festa Natalina Do tempo Do Natal Então percebe Que não pode ser Simplesmente A festa Do nascimento De Jesus Porque Jesus Ali no Rio Jordão Já está grandão E se nós Estivéssemos No calendário Antigo Ainda teríamos Mais uma festa Do primeiro milagre De Jesus Lá nas bodas De Caná Então para que nós Compreendamos Que o tempo Do Natal É o tempo Em que Jesus Vai Se manifestando Para nós E manifestando Aspectos Da sua pessoa Ele vem Para nos salvar E ele nos indica Meus santos O caminho Da salvação Que passa Pela cruz Caminho este Que trilhou Santo Estevão Caminho este Que trilhou Que trilharam Os santos Inocentes Caminho este Que trilhou São Thomas Becker Mas caminho este Que mesmo Que não derramemos Cruentamente O nosso sangue Mesmo que não Derramemos De fato O nosso sangue Nós somos chamados A derramar A nossa vida Isto é Preferir O Senhor A todas as coisas E aqui Meus santos Se nós Deixarmos A poesia De lado Nós veremos Que é tão difícil Exige Um empenho Tão grande Preferir Jesus A mim Preferir A vontade De Jesus A minha Preferir Viver A vida Que Jesus Quer que eu viva A viver A vida Que eu quero Vivê-la E nem sempre Queremos Uma vida Errada Mas Se não é A sonhada Por Jesus Não é boa Pelo menos Não para mim Eu quero Senhor O que Tu Queres Como quiseres Quando quiseres Pois bem É esse mistério Que nós celebramos Em todos Digamos Em todos os santos Que venham a cair No tempo do Natal E de um modo Particular Hoje Quando celebramos A conversão E o martírio Desse bispo Thomas Becker Sim Eu falei Conversão Isso é Esse bispo Ele precisou Se converter Para ser Um bispo Segundo o coração De Cristo Não é que ele se Converteu Antes Para se tornar Bispo Depois Ele teve que se Converter Como bispo Porque Porque Mesmo Já Como bispo Ele ainda Não dava Glória a Deus Nas alturas Isto é Ele ainda Não Aquilo que é próprio Do Natal Que cantaram os anjos Ele ainda Não buscava A glória De Deus Mas de alguma maneira Ele buscava A sua glória Thomas Becker Nasceu No início Do século Doze Em 1118 Um jovem Tornou-se Um jovem Culto Inteligente Era amigo Do rei Amigo mesmo Amigo De quando o rei Ia para as festas Ou para as caçadas Ele ia junto Era amigo Do rei Tornou-se Grão Chanceler Isto é O O primeiro Depois Do rei Era o Grande ministro Dentre os outros Então Vocês podem aqui Imaginar Como ele era Honrado Como ele era Respeitado Como até mesmo Era Temido Porque Depois do rei Quem dava As ordens Era ele E Assim Ele não era Um Um Homem pecador Mas Era um cristão Meia boca Fazia vistas Grossas Para muitas Coisas Erradas Que o rei Fazia Porque Afinal de contas Era o rei E era amigo dele E foi levando A sua vida Mas em 1162 O bispo Da Cantuária Isto é Da Catedral Da Inglaterra O bispo Da Cantuária Ele Vem a morrer E nós Estamos E nós estamos Aqui no Período Da investidura Em que o rei Escolhia Os bispos Uma realidade Que já era Combatida Mas ainda Era presente Na Inglaterra E o rei Quis Fazer Thomas O bispo Da Cantuária Ele era Cristão Mas um cristão Meia boca Mas ele sabia Que uma coisa Era ele Como rei Como amigo Do rei Outra coisa Era ele Como bispo E ele chegou Mesmo A dizer Ao bispo Desculpa Ele chegou Mesmo A dizer Ao rei Que se queria Tê-lo Como amigo Não o fizesse Bispo Não o indicasse Porque ele Acabaria por perder A sua amizade O rei Não levou Muito em conta Achou apenas Que era Sei lá Uma frase Muito piedosa Fora de ocasião O indicou E ele foi Ordenado Bispo Da Cantuária Se tornou O arcebispo Da Cantuária A partir dali Meus santos Ele começou A ver Que a sua vida Deveria ser Diferente Mas ele tentou Ainda Conciliar Isso é Nós estamos Aqui Ele tinha 44 anos Quando foi Eleito Bispo Então ele Tentou Não pagar O preço Da sua Vocação Ele continuou Fazendo Vistas Grossas Para as injustiças Que o rei Cometia Em relação A igreja E ao povo De Deus Porque afinal De contas Ele não Queria Perder A amizade Com o rei Que repito Não era apenas Um conhecido Era amigo Dele Meus irmãos E isto Que eu falei Aqui Que Thomas Becker Não queria Pagar o preço Da sua vocação Isto aqui Não se aplica Apenas A um bispo Esta tentação Ela não toca Apenas O bispo A um bispo Mas ela toca A todos nós Todos nós Temos a tentação De querer viver A nossa vocação Seja você Casado Casada Solteiro Viúva Leigo Isto é Você não é casado E não pretende Se casar Você é um leigo Que vive No mundo Religioso Religiosa Sacerdote Todos nós Temos esta tentação Isto é Porque Num primeiro passo Nós acabamos Rompendo Com o pecado Muitos A grande maioria Esperamos Rompendo Com o pecado Mortal Mas depois Tentamos Conciliar Com a nossa Maneira De ver As coisas A nossa Maneira De compreender As coisas E as vezes Até mesmo Tentamos conciliar A quem Tente conciliar Pecados mortais Mas com a sua fé Em Cristo Então quer dizer Tenta conciliar O inconciliável Vivendo um cristianismo Segundo a sua cabeça De acordo Com a amizade Que aquela pessoa Tem Com os seus pecados Vivendo de uma maneira Superficial Falsa Light Com aquelas Justificativas De Ah gente Mas no mundo De hoje Não pode ser Assim Mais Olhe para a sua Vida E veja Meu santo Se infelizmente Não existe Aqui Ou ali Esta tentação De querer Ser um cristão Meia boca De querer Levar a sua fé Com a barriga Repito De não Querer Levar a sua fé Até as últimas Consequências E isso Meus santos Não é radicalismo Isto é Uma exigência Necessária Para todo cristão Imagine aqui Um rapaz Que vai se casar Com a moça E o padre Pergunta A moça Se ela Vai Amá-lo E respeitá-lo Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Da vida E ela diz Mais ou menos Né padre Sem radicalismos Eu Se fosse o noivo A deixaria Naquele momento Digo Eu não me caso Com esse troço Que já está Dizendo Que Não vai ser Radical Em me amar E respeitar Ou vice-versa Isto é Você vai Contratar Um funcionário Para a sua Empresa E você Quer saber Se E ele vai Cuidar do Caixa E você Quer saber Se ele é Honesto E ele diz Eu sou Mas sem Radicalismos Como assim Sem radicalismos Você não serve Para ser Meu empregado Se você Não é Radicalmente Honesto Você vai Contratar Uma babá Ou uma Secretária Né Uma Uma faxineira Alguém que vai Trabalhar na sua Casa E você diz Olha Eu tenho que sair Para o trabalho Tal hora Então você Precisa chegar Aqui tal hora Eu preciso Que você Seja pontual Ela diz Sim Eu sou muito Pontual Sem radicalismos Eu não Contrato você Por quê? Porque eu Claro que pode Acontecer De um dia Ou outro Atrasar Pelo amor De Deus Pode acontecer De um dia Ou outro Faltar Mas a pessoa Tem a intenção De ser Fiel Honesta Pontual Com radicalidade Porque Ou é Ou não é Quem comigo Não recolhe Espalha Diz nosso Senhor Então nós não Podemos Cair Nesta Armadilha Mundana Que diz Não Não precisa Ser Radical Isso é Extremismo Não Você dizer Que você Quer ser 100% Coerente Com a sua Vocação É a condição Necessária Para você Seguir Jesus Ele disse Olha Quem ama Quem ama mais Seu pai E sua mãe Seu irmão E sua irmã Até a sua Própria vida Mais do que a mim Não pode ser Meu discípulo Então percebe Então percebe Aí você Diz Padre Mas o Senhor Dizendo isso Me dá um aperto No coração Mas meu santinho Esta é a condição Da possibilidade De você rezar Para se converter Porque senão Você vai achar Que essa maneira Medíocre De você ser cristão Já é Adesejável Então você Precisa saber Que você ainda Está Aquém Do que Jesus Espera De você Para que você Lute contra O seu homem velho A sua mulher velha Preguiçosa Acomodado Que Quer viver De qualquer jeito A própria fé Quando o nosso Senhor Ele nos pede Coerência Radical No seguimento A Ele Quem comigo Não recolhe Espalha Quem não está comigo Está contra mim Pois bem Nos primeiros anos De bispo De Thomas Becker Ele tentou Levar De qualquer jeito Isto é Fazia vistas Grossas Para as suas Responsabilidades De bispo Que ele deveria Se Se impor Em algumas Situações Mesmo Se isso O fizesse perder A amizade Com o rei Porque Ele deveria Amar mais Jesus Que é o rei Ele deveria Amar mais Jesus Do que a Tranquilidade Na sua vida Mas isso São Thomas Becker No início No início Não fez E Ele foi Levando E é claro Meus santos Como diz São Paulo O salário Do pecado É a morte Quando nós Começamos A viver Na infidelidade Mesmo que sejam Infidelidadezinhas A tristeza A tristeza Vai se infiltrando No nosso coração A alegria De Cristo Vai desaparecendo Por que? Porque eu já não estou mais No início Tão unido A Ele E depois Vou até mesmo Me afastando Dele Então meus santos A única condição De nós experimentarmos A alegria De Cristo No coração É se nós Pedindo a graça De Deus Nos predispusermos A viver Intensamente A nossa fé Isto é Levar a sério A nossa fé Isto é Eu sou um homem casado Eu sou uma mulher casada Quais são Os meus deveres De homem E mulher Casados Eu preciso viver assim Assim E assim Então eu vou me esforçar E vou ver De verdade Me empenhar E vou de verdade Lutar Para viver Todas As minhas Obrigações De homem casado De mulher casada Não vou selecionar Ah não Isso aqui não dá Não Seu sim Seja sim O seu não Seja não O que passa Além disso Vem do maligno Então se eu dei O meu sim A Deus É sim Não Sim Com algumas exceções Se você É um sacerdote É um religioso É uma religiosa Então você precisa viver 100% Aquilo que diz respeito A sua vocação Então cada um aqui Aplicando a própria vida Porque se você Meu santinho Começa a fazer concessões Você começa com pequenas E vai às grandes Você começa a dizer Ah não Isso aqui Eu estou desobrigado A viver Ah não Isso aqui é muito exigente Eu vou viver Um pouquinho E a tristeza Vai se infiltrando No seu coração E aí você vai vendo Que a sua fé Se torna cada vez Mais um peso Ser cristão Você não experimenta Mais a alegria E você começa A não experimentar A alegria De Cristo Exatamente porque Você começou Para encontrar A alegria Renunciar Os mandamentos De Cristo Porque o interessante É isso Quanto mais Generoso Você se tornar Para nosso Senhor E quanto mais Fiel Você for A sua Dele A sua santíssima Vontade Mais felicidade Você vai encontrar Porque é a felicidade De Cristo Do Cristo obediente E fiel E Quando você Para ser feliz Vai Fazendo Concessões E tentando Conciliar O que é Inconciliável Com o Evangelho A tristeza Vai se instalando Cada vez mais No seu coração Porque repito O salário Do pecado É a morte E a tristeza Entrou no coração Desse bispo Que chegou a parar De celebrar Isto é Já que o nosso Deus E eu já falei Isso aqui a vocês O nosso Deus É o Deus da paz Que não nos deixa em paz Então a sua consciência O acusava Ele via Que a sua atitude De vida Não se encaixava Com a sua vocação E o bispo Da cantuária Deixou De celebrar A Santa Missa Vocês podem imaginar Até mesmo Um escândalo Para o povo O bispo Não celebra mais Por que será Que o bispo Não celebra mais E o Papa E o Papa Então escreve Para ele O Papa Que criticava Os bispos Que faziam Concessões Aos reis E que sabia Que ele fazia Isso Mas escreve Para ele E diz Meu filho Volte a rezar E a celebrar E ele volta Então Aquilo foi Digamos Uma lufada De graça Ele volta Então a vida De oração Ele volta Então a celebrar E aí sim Começa Agora A ser um bispo De verdade Querendo A amizade Com Cristo Primeiramente Mesmo que isso Signifique Inimizade Com o rei E significou Que quando ele começou Então A pregar Com clareza O evangelho E até mesmo A criticar As atitudes erradas Do rei Em relação A igreja E ao povo E ao povo De Deus O rei começou A persegui-lo A perseguir Os seus familiares E a mesmo A caluniar O bispo Publicamente Sua vida Se tornou Tão difícil Tão difícil Que ele não Aguentou E se exilou Saiu Da sua Diocese Ele passou Seis anos Fora da sua Diocese O Papa Novamente Escreve Para ele E diz Meu filho Volte Para a sua Diocese Isto é O seu lugar É lá Mas lá Está muito Difícil Minha vida Se tornou Insuportável Mas o seu Lugar É lá Mas lá Até a minha Vida Pode estar Em risco Mas o seu Lugar É lá Você é Bispo Da Cantuária Ali é o seu Lugar E ele volta Para a Cantuária E continua Com a mesma Atitude De outrora Até que o rei Indignado Com a valentia E a persistência Daquele bispo O rei diz Em um jantar Com vários De seus colaboradores Não há ninguém Aqui que Cale a boca Desse bispo Não há nenhum Amigo meu Aqui Que cale a boca Desse bispo E eles entenderam Que o rei Estava pedindo Para que matassem O bispo E foram alguns Que mataram O bispo Na sua própria Catedral Meus irmãos É este homem É este bispo Que vocês veem Ele foi crescendo Pouco a pouco Na sua fidelidade A Cristo Isso meus santos É Digamos É uma boa expressão Do que deve estar No nosso coração Nesse tempo Do Natal Nós precisamos Acolher Este menino Sabendo o que significa Tê-lo nos braços E no coração Não é Uma expressão Romântica Sentimental Simplesmente Mas Colocar Jesus Aceitar Jesus No nosso coração Até as últimas Consequências Isso sem sombra De dúvidas Em algumas Circunstâncias Concretas Da nossa vida Implicará Em renúncia De nós mesmos Da nossa vontade Ou dos nossos gostos Mas peçamos Peçamos A Santo Estevão Peçamos Aos mártires Inocentes Peçamos A São Tomasbeck Peçamos Aos santos Da nossa devoção Para que nós Também tenhamos Esta coragem De acolher Cristo Com todo O nosso coração Mesmo que isso Signifique Renunciar A nós mesmos E a nossa vontade Porque assim Somente assim Meus santos Podemos ter A alegria De Cristo Hoje Aqui na terra No nosso coração E para sempre Esta alegria Na eternidade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém